Eu te prometo que cê vai curtir Toda noite pra dar um lance Vamos nos te invertir Mas se ela não tem chance Tá fora do meu alcance E pra me provocar Olha o que ela fez pra mim Ela rebolou Ela rebolou Ela rebolou Ela rebolou Ela rebolou É incrível a maneira Que você mexe É incrível a beleza Que você dá sim É incrível a maneira Que você mexe É incrível, incrível, incrível É incrível A maneira que você mexe É incrível A beleza que você dá sim É incrível a maneira Que você mexe É incrível, incrível Incrível, 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 incrível o palo é incrível WL tá aí Com o vestido vermelho ela fica irresistível Será que é possível e se tá disponível Pra no final da noite, tão olhando o conversível Pertada sem romance, promesso cê vai curtir Tô doido que pra dar Isso, isso, isso Brota, brota aqui na frente Só de ouvir falar, tá com a revista, é louco Ela me engana com o altar, peço, hidromassagem Me desculpa com o que faz, eu te provoco de verdade Ela tá bem forte, vem um outro pra ter um menino Que é andar dentro da rádio, quer fazer de um beijo Segue a minha salada, enquanto eu cargo o escândalo Ela me pede de amor, não vai achar que eu compreendo Eu não quero saber de nada, ela que cai e rebota É hora de ir embora, só eu te faço o goleiro Bala no copo da gata pra ficar maluca, eu caí chapada de jeans Sou favela do da leste, ela bate da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado, uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou uma louqueira, responsa, vou ficar de canto e não vai buscar filha Ela veio com papo pulado, se aproximando, prisou no cordão, no iphone Veio na mola da minha pousada, na minha pra ganhar o meu telefone Cuida do que a sapateza, fiel é surtada, braba e maluca Se ela fica sabendo, você tá fodida, que a nega é bruta Fica de lado, uma louca, chamou a atenção da sua mãe Que sua mãe eu vou exaltar, o patrão tá bolado Esse patrão tá bolado, esse patrão tá bolado Porque a princesa é gigante, que a coroa Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado Fica de lado, fica de lado, fica de lado O que você quer fazer? Estruindo, estruindo da favela No boco da viela Eu já lavo a minha mão Jogo o papinho pra ela Estruindo da favela No boco da viela Eu já lavo a minha mão Jogo o papinho pra ela Que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar, que ela vai sentar Devagarinho agachar Devagarinho agachar Essa vai especialmente pras meninas delinquentes que gostar de dar Gosta de dar a poceta, vai pra trás e vai pra frente Sei que é experiente sentando na Sentando na marreta, vai sentando, vai Fica na marreta, vai sentando, vai Fica na marreta, vai sentando, vai Fica na marreta, tá na cara que tu tá gostando Te deixa ficar, no dia inteira, tá na cara que tu tá gostando Te deixa ficar, vai sentando, vai Fica na marreta, vai sentando, vai Vai sentando, vai Fica na marreta, tá na cara que tu tá gostando Te deixa ficar, vai Bacado de louca, mas tá aí que eu tô ligado Tem que o vídeo que vem, tem que pra lá Fica na marreta, tem que o vídeo que vem Risos 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.